ae, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela Esse é um DJ Freste, executando geral DJ, 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 DJ solta, solta putaria, porra Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança Vá na um, viagem, acompanha geleca, então sei que tu balança Tá ligado, vem mulher, hoje você quer caô Então vem, bichava poseito, é só puxar pra Valor Vem pra tu parede, eu vou amar pra putigo Vem pra tu parede, eu vou amar pra putigo Vem pra tu parede, eu vou amar pra putigo Paralho 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 Enquanto parede eu vou acabar contigo Enquanto parede eu vou acabar contigo Rap É o Fresh